PORTEIRO-CHEF Aproximadamente de 40 metros quadrados, sozinho, de frente para a Princesa Isabel, em Copacabana. Aí eu me senti o cara. Me senti o cara. Tá certo, tá certo. Bom, aí, já está como faxineiro, já está se sentindo o cara. E aí, como é que foi subindo nesse emprego de... Quer dizer, faxineiro foi para porteiro-chefe e síndico. Quantas pessoas no condomínio? São 189 apartamentos. Tem aproximadamente quase 4% das pessoas morando no meu condomínio hoje. Beleza. E como é que chegou a síndico? Como é que eu cheguei a síndico? Nesse longo... Em 1996, né? Antes disso, eu comecei a fazer cursos de elétrica, de bombeiro hidráulico, de pedreiro. E eu fazia muitos serviços no condomínio. Muitos serviços. E eu vivia fazendo serviços nos apartamentos. Mas aí, remunerado. Não, não, muito pelo contrário. As pessoas não davam nem uma grande, não? Não, dava, dava, dava. Elas perguntavam para mim quanto. Eu falava, não, não é nada, não. A senhora dá o que a senhora quiser. Porque, na verdade... Essa frase é terrível. Não é nada, não. A senhora dá o que a senhora quiser. Pronto. A pessoa já fica... Adorei isso. Quando eu renegociar salário, eu vou falar a mesma coisa. Não, eu não quero nada, não. Vocês dão aí o que vocês quiserem, tá bom. Olha. E assim eu fui indo, fazendo serviço aqui, fazendo serviço aqui. As pessoas iam me dando conforme elas... Quando quiser. Quando quisessem. E aí eu fui em 1996, antes disso também, eu trouxe meus pais da Paraíba para cá. Foram morar em Nova Iguaçu. E aí de Nova Iguaçu eu também não estava satisfeito. Trouxe meus pais para morar no condomínio. Aluguei um apartamento contra a vontade do síndico na época. Não, não traga sua família para cá, não. Eu dei, pô... É o mesmo síndico que tinha descontratado? Isso, mesmo síndico. Não traga não, não traga não. Aquela coisa toda. Eu fui, aluguei. Trouxe minha família, sem ele saber. Preparei um almoço lá. E convidei. Aí foi aquela festa toda, tudinho. Aí ele já foi, pô, mas você é maluco. O pessoal vai dizer, não, o pessoal aqui é tranquilo, não vai dizer nada. Ele já é bêbado, você mandou ver um aluguel. Quase isso. E aí a gente foi, né, meus pais morando lá de aluguel. E aí em 1996, eu disse, por que não? Eu e o Reinaldo não tem um apartamento nesse prédio. Já tenho seis anos aqui, então por que não? E aí, João, eu fui no banco, na caixa, tentar um financiamento para comprar um apartamento. Porque eu comecei a pensar que, para ser cinto, precisava de quê? Ser proprietário. Aí eu digo, pronto. Então eu tenho que partir para o primeiro passo, é comprar apartamento. E aí um certo dia, eu pegava sete horas da manhã e dez horas eu largava para ir tomar café na casa da minha mãe. E aí um dia eu cheguei em casa e disse, mãe, eu vou comprar apartamento para a senhora. Aí ela olhou assim, disse, está ficando maluco, como é que você vai comprar apartamento? Aonde? Eu digo, é aqui nesse prédio, a senhora vai ter que ser proprietária aqui. Aí disse, esse menino está delirando. E aí, João, já saí dali meio frustrado, tipo, minha mãe não acreditou em mim. Aí tomei café, desci para a portaria e já comecei a escrever, eu vou comprar um apartamento. Eu vou comprar um apartamento. E fiquei calado e fui no banco. Eu tinha um carro velho. Começou a escrever o quê? No caderno? É, no caderno. Eu vou comprar um apartamento. Vou comprar um apartamento, pensamento positivo e fui buscando mecanismo para realizar esse sonho. Fui na caixa econômica, cheguei lá, falei minha história para o gerente. O gerente ficou meio assim, achou que eu, né, porteiro, não ia ter dinheiro. E aí fui outras vezes no gerente, o gerente já não estava querendo mais falar comigo, aquela coisa toda. E aí eu tinha uma pequena economia, num outro banco, tirei do banco e botei na caixa. Um certo dia eu fui lá, tinha umas três ou quatro pessoas lá, ela atendeu e disse, não, você não vou lhe atender não, porque é aquela história do apartamento e eu estou saindo agora para a reunião. Eu disse, não, você vai ter que me atender, eu sou cliente agora daqui. Aí ele olhou o meu saldo, aí disse, não, vamos tomar um cafezinho, mas já mudou de figura. E aí ele me deu espaço para eu poder conversar com ele. E aí eu visualizei bem na mesa dele e ele, por coincidência ou não, era botafoguense, como eu sou botafoguense, e tinha foto dele de dois filhos dele. E aí no dia seguinte eu fui na sede do Botafogo, comprei três camisas do Botafogo oficial, eu era botafoguense doente, eu nunca tive uma camisa oficial e comprei logo três. No dia seguinte cheguei, botei ele do lado dele, espero que o senhor goste, está aqui o cartãozinho. Pronto, quando eu chegava na caixa, Reinaldo, Reinaldo, aí já me chamava, acabou o tempo ruim para mim, e perguntou, quando é que você quer assinar a sua escritura? Ele me perguntou, quando você quer assinar a minha escritura? Aí eu disse, depende do senhor aí, eu já estou, daqui a 15 dias, tá bom? Eu disse, tá bom, é só me ligar. Aí um dia eu estava quebrando o piso de um apartamento lá, fazendo obra, que eu fazia obra, fazia de tudo. A senhora dá o que quer. Dá o que quer. E aí ele me liga, alô Reinaldo, hoje vai ser o dia da escritura. Aí eu não acreditei, eu disse, caramba, pô, aí desci voado do prédio, chamei minha mãe, mandei ela botar a melhor roupa que tinha, e nós fomos lá na caixa assinar a escritura do meu apartamento. E, por coincidência ou não, o primeiro apartamento que botou para vender lá no prego, o primeiro que botou foi esse que eu comprei. Até porque o corretor também, ele disse, olha, eu estou vendendo apartamento, eu com vergonha de falar que era eu, eu disse, olha, tem uma pessoa que vai comprar o seu apartamento, a pessoa é ótima, tudo, e ele, quem é? E eu, não, espere que eu vou falar com ele, espere, e quem é, e quem é, e quem é? Aí eu fiquei meio assim, eu disse, olha, sou eu. Aí ele disse, você vai comprar apartamento? Eu disse, sou eu. Pô, e você tem dinheiro? Eu disse, pô, eu estou conseguindo um financiamento na caixa, eu tenho aí uma economiazinha. Ele disse, tá bom, se você quer comprar o mesmo apartamento, acima que um termo de compromisso. E aí eu assinei, Jô, e dei na época 200 reais, e tinha hora que ia, dava e não dava, aquela coisa toda, para não perder meus 200 reais, eu catei dinheiro, fiz obra, fiz um bocado de coisa, e no dia 25 de outubro, eu comprei meu apartamento. Parabéns. Falei posse, e tirei minha mãe do aluguel, botei minha mãe para morar lá, não satisfeito, meu irmão ainda morava em Nova Iguaçu, trouxe meu irmão para morar no apartamento da minha mãe. E o primo seu? O meu primo... Nunca mais você falou com ele? Não, não, falei com ele, tive contato com ele. Então vai, vou bem. É, não, não, ele, infelizmente, ele chegou a falecer, em 93, ele não conseguiu ver todo esse... Chegou a falecer, é uma maneira interessante de falar, é. Mas o, 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 Zé Reinaldo, e que você vê o que é, hoje em dia, o, o, o Botafogo anda tão por baixo, que se você encontrar outro botafoguense, aquilo vira um clube fechado. É uma maçonaria. Você é botafoguense também? Oh, fala baixo. Parece que hoje em dia só tem 12. É uma maravilha isso. Agora, se ele fosse, se ele torcesse pelo América, você também ia torcer pelo América.